Olá, meus amigos de Londrina e toda a região, ligados na TV Tarobá. Hoje, dia 2 de abril de 2022, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Você vai poder acompanhar um pouquinho mais sobre esse problema que acomete a muitas pessoas. Vai acompanhar também um belo passeio sobre o Monte Fuji, um dos mais belos locais do Japão. É isso aí, é o Expresso Nikkei chegando. Já já estamos de volta! Música Oferecimento Nissei, compromisso em ser mais que farmácia. Integrada, cooperativa agroindustrial, esse é o nosso futuro. Leo Cosméticos, o mega shopping da beleza. Como disse agora há pouco, hoje é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o nosso apresentador, Jairo Tamura, como vereador, sempre foi super engajado nessa causa. E nós do programa Expresso Nikkei estamos juntos. O autismo, pessoal, é um assunto muito sério a ser tratado. Tem muita gente que nem sabe o que é isso e muito menos sabe o porquê é comemorado esse dia. É isso que o Jairo vai nos mostrar um pouquinho agora. Confira. Bom, eu sou Jairo Tamura e hoje nós estamos num programa diferente do normal. Nós vamos fazer algumas perguntas para ver se você se identifica. Você conhece o autismo? Você conhece quais as características de um autismo? Você sabia que um a cada 54 nascidos no mundo, um é autista? Talvez isso possa se interessar e possa também mostrar algumas pessoas que estão em volta da gente que podem ter essas características. Então nós vamos descobrir hoje. Nós estamos aqui com a doutora Maria Estela Paganelli, que é uma neuropediatra e que tem esse trabalho desenvolvido há muito tempo. Ela já foi formada, ela é formada na UEL, trabalha no HC, no HU, na PAI, no COOL e tem uma experiência vasta nessa tipicidade do autismo. Doutora Maria Estela, hoje nós estamos aqui para mostrar o que é o autismo e mostrar as características das pessoas que têm essa tipicidade de comportamento. Eu acho que podemos dizer que é um comportamento, né? Hoje a gente chama de transtorno do espectro autista, né? O transtorno do espectro autista é um transtorno genético que é do desenvolvimento, quando a pessoa nasce com essas dificuldades, tá? É considerada uma deficiência. Então são alterações genéticas que vão fazer uma diferença no funcionamento cerebral, nas áreas da interação social, da linguagem, e eles vão ter um comportamento diferente, repetitivo, de interesses, né? E o diagnóstico é feito a partir do primeiro ano, segundo ano de vida, né? E como que as crianças vão ter algumas características que elas vão persistir na idade adulta também. A senhora conheceu o autismo desde quando, doutora? Eu sou neuropediatra desde 1995, mas antigamente ficava com a psiquiatria, sabe? Porque toda uma história, né? Do autismo, que em 1950, Kanner, né? Ele começou a descrever as crianças, e no começo achava que era um problema psicológico, tá? Então eram as mães geladeiras, né? Que a mãe não dava amor para a criança, e por isso ela desenvolvia o autismo. Depois, com os estudos, viu que não, que era um transtorno genético. Eu comecei a me interessar, na verdade eu fiz fazer um curso de psiquiatria infantil no Rio de Janeiro, em 2009, com o professor Fábio Barbirato, da Santa Casa, do Rio de Janeiro. E lá, fiquei um ano e meio, indo lá aprendendo, aí eu comecei a ver que o problema não são os autistas graves, são os autistas leves, tá? Que antigamente se chamava de síndrome de ácido, né? Que a gente deixava passar, com aquela pessoa diferente, né? Que não conseguia fazer muitos amigos, se isolava, que era mais ingênua, né? E aí, eu comecei a trabalhar com isso. Em Londrina, aí eu entrei no call, aí fui, né? Para treinar, porque como é clínico, você tem que ser treinado para fazer diagnóstico. Daí comecei a trabalhar com isso. Quais as principais características de um autista hoje? O que que caracteriza de um modo diferente das outras pessoas? Tem que ter três coisas, três critérios de diagnóstico para pensar no transtorno do sexo autista. Então, ele tem que ter dificuldade de interação social, alteração da linguagem, comportamentos repetitivos, estereotipados, né? Então, isso vai desde o grave, moderado e leve. A gente tem um grau de autista. E as mães sempre perguntam, qual o grau do meu filho, né? Para a criança que tem moderado e leve, ela tem que ter inteligência normal e falar. Então, se ela não fala até cinco, seis anos, dificilmente ela já é considerada um grau grave, porque ela ainda não vai aprender, e as suas crianças vão estudar em escolas especiais. Os moderados e leves, eles são inteligentes, frequentam a faculdade, eles vão se formar. Só que eles sempre também vão ter a mesma dificuldade. Eles têm isolamento, não fazem amigos, tentam fazer, mas não conseguem, tá? Só são crianças e adultos até, que são mais ingênuas, aí se você fala uma brincadeira, não entende, você está tirando, você conta uma piada, não entende metáforas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu, na consulta, eu falo, olha, você é um gatinho? Ele fala, não, eu não sou gato, eu sou menino, tá? Eu falei para uma vez, olha, pega no pé da sua mãe para ela dar o remédio. Falei sem querer, ele foi lá e, puff, pegou no pé da mãe. Tá? Então, eles são bem aos pés da lepra, né? E, outras coisas, interesses restritos. Então, por exemplo, eles gostam de dinossauros. Sabe tudo sobre aquilo. Ou, por exemplo, capitais do mundo, sabe? Então, essas crianças, muito inteligentes, mas que é um assunto só, só quer falar daquilo, que é, não gosta que muda a rotina, tá? Barulho incomoda, põe a mão no ouvido com barulho de moto, liquidificador. Seletividade alimentar, por exemplo. Gosta de comer uma coisa, é só aquilo, eu fico escolhendo o que quer, né? E vai para a escolinha, não brinca com as crianças, se isola. Só tem movimentos repetivos, é esterotipia, sacoalha a mãozinha, anda na ponta dos pés. Eu peguei já vários casos que vem, porque está andando na ponta dos pés, mas o problema não é na pés, é do ativo, tá? Então, são tudo características. Se a gente não sabe, e como que, para saber, como que chega na gente? Ou é a professora que está treinada, então, hoje em dia, antigamente era muito difícil, porque, às vezes, hoje em dia, não, o pessoal da rede, né, de ensino, eles estão muito treinados, então, já percebe e manda. O pediatra treinado, né? Todos os residentes que passam na U, de pediatria, eu levo lá no colo e a paz. Eles verem para aprender na prática, né? Porque aí eles é que vão pensar em poder encaminhar. Ah, você vê como que é diferente, né? Se a gente conhece, mais ou menos, algumas características que são tipo de meninos, só que de forma diferente, a gente já pode começar a prestar atenção. E talvez tenha alguém da sua família, alguém dos seus amigos que tem essa característica, porque se a gente poder começar a conhecer melhor e levar para um especialista, como a doutora Maria Estela, ela pode começar a fazer suas terapias antecipadamente. Porque assim, Jairo, o que acontece? Quanto antes, quanto mais cedo eu aceito o diagnóstico, a criança que não fala, é o principal queixo, que vai lá e não está falando. É necessário fazer a avaliação, porque pode ser só uma frase de fala, ou pode estar ligado a um transtorno de expectantismo, uma deficiência, né? O cérebro infantil, ele cresce mais, a fase do desenvolvimento, até 5, 6 anos. A partir daí, ele já não desenvolve tanto mais. Então, quanto antes é feito o diagnóstico, quanto antes é iniciado as terapias, né? Para estimulação, fono, psicóloga, terapia ocupacional, a chance de desenvolver, passar para o espectro moderado e leve, é maior, entendeu? Então, o diagnóstico tem que ser precoce por isso, porque chama neuroplasticidade. Então, uma área do cérebro ajuda a outra, consegue desenvolver, atingir os marcos, mas de uma maneira melhor, né? Então, essa é a importância do diagnóstico. Tá. E nesse conhecimento, desde 2009, como a senhora falou, a gente vai conhecendo melhor o que o autismo, mas o crescimento de crianças que vêm ao seu consultório, acho que deve ter crescido muito, né? Olha, praticamente, eu e a Marisa, a secretária, né? Então, olha, são muitas crianças, 60%, 70% do que eu atendo é autista hoje em dia. Ainda nós temos muita dificuldade, porque muitos profissionais, até especialistas médicos, não conhecem a fundo o que é o autismo, né? Eu acho que hoje nós temos ainda essas dificuldades, professores que ainda não conhecem o autismo, profissionais que não conhecem o autismo, até o pessoal do próprio comércio, das empresas, que não conhece o que é um comportamento de um menino autista. Então, é uma forma da gente conscientizar e de trazer essas crianças e as suas famílias para a gente poder deixá-las independentes do futuro. Porque essas crianças no futuro vão precisar da ajuda de muitas pessoas para poder conhecer as características e poder fazer depois sua independência financeira e socialização, que é muito importante, né, doutor? Acho que isso é o objetivo desse tratamento. Então, para ser feliz, para ser independente, né? Ser feliz e independente. Por isso que hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Estela, uma especialista hoje, considerada hoje uma das melhores neuropediatras em relação ao conhecimento que ela teve desde 2009 com o autismo. É muito importante para a gente poder levar a você esse conhecimento, porque talvez alguém próximo de você pode ter essa característica. Então, fique atento. Eu acho que é muito importante a gente estar debatendo esse assunto tão hoje atualizado, porque muitos não conhecem, mas que você vai começar a conhecer a partir desse programa. Doutora, muito obrigado hoje pela sua dedicação pela causa autista. Mas também que a gente consiga trazer com esse programa algum esclarecimento que você que está nos assistindo. Bom, dentre muitas mães e famílias que têm um filho autista ou alguém da família, a Clariana representa todas as mães hoje com um filho autista, o Emanuel, que tem três anos hoje. E quando descobriu, ele tinha um ano e meio, né, Clariana? Foi, um ano e meio. Como você descobriu mais ou menos o que fez a você levar para conhecer o autismo? O autismo foi apresentado para mim na faculdade há muitos anos atrás, de uma forma bem superficial. Eu tive contato, um contato íntimo, como eu tenho agora, com o autismo. Mas quem falou dessa possibilidade para mim com muito jeito foi a avó paterna, do Emanuel. E aí, a partir de então, eu fui procurar uma neurologista, uma neuropediatra. E desde então, ele já foi introduzido para as terapias e não parou mais. Para você que não conhece o que é o autismo, a Clariana vivencia todo dia, né, com o seu filho, o Emanuel. E essa vivência tem algumas condições diferentes do normal. O que seriam essas condições? O que é o dia a dia do Emanuel para você? Tem muitas condições diferentes. Eu tenho uma filha típica de sete anos e um filho autista. Então, eu tenho esses comparativos, né. Muitos lugares que não estão preparados para receber crianças autistas, muitas pessoas que não sabem lidar porque uma criança não escolhe o ambiente que ela tem uma crise. E a gente também não tem um protocolo para lidar com aquilo, né. Às vezes, a gente está dentro de um supermercado e a criança tem uma crise ali dentro. Então, são situações, inúmeras situações, que até a reação das pessoas faz com que a ação do meu filho mude. em determinadas situações. São várias situações que, talvez, a falta de informação das pessoas, o despreparo delas, influencia muito de forma negativa. Tá. Para você conhecer melhor o que é uma crise, o que mais ou menos evidencia uma crise do Emanuel? Ele tem os stims, né, que são os estereótipos, que são os movimentos repetitivos que ele faz. Isso já chama atenção por si só nos lugares, né. As pessoas já tendem a ficar olhando para ele. Às vezes, algum barulho ou algum movimento brusco faz com que ele desencadeie uma crise ou, às vezes, não acontece esse barulho e ele tem essa crise mesmo assim, né. Mas, geralmente, é um barulho muito alto que causa isso. E aí ele se joga no chão, bate muito a cabeça no chão, grita muito. Como ele é uma criança muito grande, ele derruba tudo que está perto, me derruba, é bem chamativo. Mas é muito bom para você que nos assiste, porque quando você encontrar uma criança dessa com uma crise, a menor forma que você tem de ajudar é dar conforto à mãe, explicando a todos esse tipo do autismo que possa confortar a mãe para acalmar o seu filho. Então, acho que é muito importantíssimo, né, esse conhecimento de todos, para que dê um amparo a você, mas de forma que você não seja uma crítica, mas que ajude a orientar outras pessoas a darem condições para você acalmar o seu filho. É isso, né? A gente ouve muito, porque isso é birra, isso é falta de apanhar, se fosse meu filho já tinha apanhado. E não é bem assim, né, a gente sabe que não é. É, pois é. Então, você que às vezes critica alguma criança que possa ter uma crise dessa, entenda para o outro lado, que possa ser um autista, que possa precisar da sua ajuda. E talvez essa ajuda é muito importante para acalmar a criança num momento tão difícil com a mãe e com o filho, né? Eu acho que é muito importante esse amparo, né? Muito. Tanto para o filho quanto para a mãe. Bom, hoje é dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. Por isso que esse programa é especial para esse assunto. Nós temos várias outras programações que você vai conhecer durante essa semana, durante essa quinzena, esse mês. São vários banners espalhados pela cidade. Nós vamos ter cartilhas, nós vamos ter outdoor, nós vamos ter luz azul. Isso é muito importante para você reparar que é o mês da conscientização do autismo. Me sigam pelas redes sociais para você conhecer melhor o autismo e outros assuntos. Facebook Jairo Tamura Oficial e Instagram Tamura Jairo. E te espero semana que vem, no próximo sábado. Um grande abraço. E agora quero falar sobre a maior rede de farmácias do Paraná. Estou falando das farmácias Nissei, que só em Londrina contam com 19 lojas espalhadas pela cidade. Meu amigo, você sabe que em qualquer uma das lojas Nissei estão todas disponíveis para você e toda a sua família, com o melhor preço de mercado, a maior variedade de produto e aquele atendimento que você já conhece, né, meu amigo? Eu já tive a oportunidade de ir lá e conferir de perto aquele atendimento todo especial, com lojas amplas, modernas. Meu amigo, se você precisa de remédios de uso contínuo, tarjado, genérico, enfim, remédios em geral e gosta de economizar, então não perca tempo. Pegue a sua receita e aproveite o Precine Nissei. E aproveita que você está lá, já dá uma passadinha no setor de perfumaria, que conta com os cuidados masculino, feminino, infantil e também tem a loja de conveniências. A loja toda sempre tem muitas ofertas e eu tenho certeza que você vai economizar muito aproveitando toda essa comodidade que a Nissei oferece. Se você preferir, você pode ligar, anota aí, 4004-4041 ou pelo site farmaciasnissei.com.br onde ali você pode optar por retirar o produto na loja ou receber tranquilamente na sua casa. Esse serviço é bem bacana, hein, pessoal? Então, eu vou repetir. Ligue agora, anota aí, 4004-4041 ou acesse farmaciasnissei.com.br onde ali você pode ter a opção de retirar o produto, seu remédio, na loja ou receber tranquilamente na sua casa. Nissei, compromisso em ser mais que farmácia. E vamos para um pequeno intervalo e já já nós voltamos. Ao passado, dedicamos nossa admiração, gratidão e respeito. Ao presente, deixamos nosso suor, nossa força e capacidade de trabalhar mais e melhor a cada dia. Ao futuro, deixamos nosso compromisso de buscar soluções de resultado, confiantes de que o sentido da palavra cooperar ganhe cada vez mais força. Vamos manter nossas raízes, valorizando essa parceria de gerações. Integrada cooperativa agroindustrial. Esse é o nosso futuro. Desde 1954, o mercado municipal Shangri-La é um dos mais tradicionais endereços de compras em Londrina. Aqui, o consumidor encontra dezenas de lojas diferentes e diferenciados produtos alimentícios, produtos internacionais, nacionais e regionais. O mercado Shangri-La é um local agradável para a família, sendo também um dos pontos turísticos de Londrina. Para muitos especialistas, o mercado Shangri-La está entre os três e mais completos dos mercados municipais do sul do Brasil. Visite o mercado Shangri-La, rua Visconde de Mauá, o 68 Jardim Shangri-La. O primeiro restaurante da Hatimitsu, o Donburiá, oferece os tradicionais pratos quentes da culinária japonesa como Yudon, Katsudon e Karage. Venha conhecer o legítimo fast food japonês. Donburiá, comida japonesa com gostinho do Japão. Telefone 3326-6373 Londrina. E o Expresso Nikkei está de volta. E agora nós vamos lá para o Japão com a Marcia Okazaki, onde ela viajou até a província de Shizuoka e Amanashi para mostrar para vocês o Monte Fuji, o vulcão mais famoso do mundo. Além de famoso, um dos mais belos lugares do mundo para se visitar. Ela já tentou nos mostrar em outras matérias, mas infelizmente o tempo não ajudou, não tinha jeito de ver, por causa do tempo, né? Mas desta vez, ela acertou o tempo e nós vamos conferir belas imagens do Monte Fuji. Acompanhe. Numa outra oportunidade, eu estive aqui, mas não foi possível porque estava chovendo muito naquele dia e como eu prometi, eu estou de volta. Olá, pessoal do programa Expresso Nikkei. Muito bom dia. Bom dia também, Sérgio Matsumoto. E como eu prometi, hoje aqui no lago Yamanakaku, ao fundo lá, aquela beleza de Monte Fuji. É no Japão, gente. Vem comigo que eu vou mostrar o nosso passeio. Moro na província de Aite e neste momento estamos passando pela cidade de Fuji, que é província de Shizuoka. Vamos descer da Expresso. E já vamos apreciando essa bela imagem do Monte Fuji. E uma curiosidade, gente, já viram assim uma pista coberta? É, no Japão tem. Eu fiquei surpresa de ver. O Monte Fuji, a última erupção foi no ano de 1707 e o nosso objetivo é chegar ao lago Yamanaka. Olha que bela visão. Vamos passar no pedágio e já estamos chegando ao nosso destino. Olha aqui que maravilha. Muito bonito esse lago. é a formação da erupção do Monte Fuji. E aqui tem uma criatura que está aqui dormindo, né? E eu estou perturbando aqui, ó. Cabecinha de baixo aqui da asinha. E olha aqui como é bonito. E daqui, gente, dá para ver aqui, assim, toda a formação desse grande vulcão, né? Ele ainda está em atividade. a última erupção dele foi em 1707, né? Mas é fantástico. Ao fundo, o Monte Fuji. Eu dando aqui um passeio aqui na calçada aqui do lago, né? Ainda está cedo ainda. Agora deve ser mais ou menos 8h30 da manhã. E lá o fundo mostrar para vocês. Olha que beleza. Aqui é o local onde tem os pedalinhos, né? Temperatura girando aí em torno de 10 graus. E, gente, daqui dá para ver, assim, tudinho, assim, bem pertinho, né? E esse lago aqui é um lago bem grande. Olha só que lindo. E lá fazendo o fundo, ele feliz de estar aqui hoje. E é o fundo ali com todo o seu esplendor. cartão postal do Japão. É isso aí, gente. Aqui é os pés do Monte Fuji. Olha a imensidão que é muito grande. E ao fundo lá. É uma delícia, né, gente? Um belo presente aqui para mim hoje. para poder apreciar essa beleza. Passei pelo lago Yamanaka e ainda na província de Yamanashi, apreciando essa visão maravilhosa do Monte Fuji. É no Japão. Estou me dirigindo agora ao parque temático Fujikyu Island, que possui uma das montanhas russas mais íngremes do mundo. Olha só a montanha russa como que é. eu não poderia deixar de mostrar para vocês quem é que veio trazer o nosso pedido do nosso jantar. Depois da pandemia do coronavírus, muitos restaurantes aqui no Japão adotaram o robô para fazer a entrega dos pedidos nas mesas por causa do distanciamento social. então o pedido é feito no tablet e depois o robô vem trazer o nosso pedido. Aperta o botãozinho e ele vai embora. Como eu havia comentado, nevou bastante no dia anterior e nota o acúmulo de neve e gelo na beira da pista pista bastante molhada portanto tomar cuidado. Nós descemos da Expresso na cidade de Gotemba e Amanashi contornamos completamente o Monte Fuji e agora estamos retornando da cidade de Fuji para voltar para casa. E assim numa matéria exclusiva o programa Expresso Niken Marcel Kazak se despede de todos vocês e lá atrás de mim já assim já começando a ficar nublado o Monte Fuji o famoso Monte Fuji é no Japão tchau tchau gente bom fim de semana a todos Tchau Tchau E agora vamos ouvir o recadinho dos nossos parceiros Farmácias Nissei a maior rede de farmácias do Paraná com 19 endereços em Londrina sempre com os melhores preços e a maior variedade de produtos para a sua saúde e bem-estar compre nas lojas no Televendas Nissei 4004 4041 ou no site farmaciasnissei.com.br com a opção de receber em casa ou retirar em loja aproveite também os benefícios exclusivos do Clube Nissei de Vantagens cadastre-se nas lojas ou no site Nissei compromisso em ser mais que farmácia Lumerson a mais tradicional loja de acessórios para carro de Londrina especialista em ar-condicionado som, insulfilme e travas elétricas desde 1983 trazendo excelência em serviço e o melhor custo-benefício Lumerson Avenida Leste Oeste em frente ao Sismepar Móveis Taquei há 20 anos no mercado oferecemos móveis funcionais confortáveis e estilosos sempre preocupados com a satisfação dos nossos clientes venha nos fazer uma visita Avenida Maringá 972 telefone 3328 5664 Londrina Há 40 anos a Floricultura Xangrilá vem atendendo as famílias de Londrina região flores em geral mudas cestas plantas ornamentais e muito mais venha nos fazer uma visita Rua Euclis da Cunha Rua Euclis da Cunha 42 Telefone 3327 variedades 5 opções de sashimi todos os dias e como cortesia um delicioso misoshiro peça também pelo iFood Restaurante Kioto Shopping Couture Londrina Traga seu carro na N6 Centro Automotivo especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral garantimos serviço de qualidade aqui pode confiar dirigindo até a sua satisfação o seu carro em boas mãos Rua Uruguai 521 Centro de Londrina A maior variedade de armações lentes e óculos de sol com os melhores preços e condições você encontra na Ótica Prime estacionamento próprio para sua comodidade e segurança Carlos Rassegawa técnico em ótica presente em tempo integral Ótica Prime Avenida Bandeirante 795 Londrina Léo Cosméticos o mega shopping da beleza são mais de 30 mil itens para cuidar dos seus cabelos pele unhas maquiagens higiene e cuidados pessoais os melhores produtos e atendimento personalizado você encontra aqui na Léo entregar beleza e bem estar é a nossa paixão passa na Léo nas lojas site ou compre pelo WhatsApp 439 9133 9898 é isso aí pessoal chegamos ao final de mais um programa você que é fã do Yudi de uma boa pescaria vocês devem ter notado que hoje não teve nada sobre pesca né mas foi por um bom motivo nós achamos por bem como vocês sabem hoje é o dia mundial da conscientização do autismo um assunto muito importante então nós achamos por bem aumentar um pouquinho abranger mais esse assunto tão importante para a sociedade ok então nós de Londrina não só de Londrina mas de todo o Paraná devemos sim apoiar e muito essa causa que é muito importante para todos nós beleza então mas semana que vem com certeza o quadro de pesca estará de volta com o Yudi Chozal então não perca se você quiser rever esse programa e também outros anteriores entra lá no YouTube nosso canal no YouTube Expresso Nikkei ali vai ter todos os programas dá uma vasculhada ali que tem muitas matérias bacanas hein pessoal e aproveita que você está lá já se inscreva e acompanha a gente beleza estamos também nas redes sociais no Instagram Expresso Nikkei Londrina mas a seguir ali e acompanha tudo que está acontecendo e tem o meu pessoal também Sérgio Japa da Band você pode mandar mensagens que eu gosto muito de interagir com você gosto muito de ficar batendo papo e está cada vez melhor ok então está combinado então pessoal semana que vem temos mais um encontro marcado aqui na TV Tarubá às 8h30 com o programa Expresso Nikkei fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana 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 e um ótimo final de semana